Música Querem? Escola Querem, vamos pra escola Deu horário, vamos 6h30 Ai, mas você tá gravando Oi, gente, foi pessoal Pois é, não tô com esse ânimo Todo Ai, agora Segunda chegou, gente Nem parece que a semana passou tão rápido Coloca nos comentários Se quinta e sexta você teve aula Porque eu não tive, porque quinta foi feriado, né, mãe Aí me andou com sexta E sábado e domingo, né Descanso, né, no caso E bom, o segundo chegou Agora eu vou levantar dessa cama Porque eu não tô com ânimo Não venho Minha mãe sempre faz isso Ela acende a luz Deixa a luz acerta Ou vai ter que me chamar Quando eu fico demorando Então, gente, agora, né Eu vou levantar com toda essa preguiça minha Bom, agora eu vou Pegar minha blusa de cola, gente, ó Eu não costumo muito pinturar aqui Eu coloco, às vezes, ou aqui Ou aqui na trapecer da cama Essa é a minha cabeça de cola Essa daqui, gente É a calça que eu vou vestir, tá Ela tá do desabesso Porque eu sempre Viro ela do desabesso, ó Ó Essa daqui Gente, olha só Vou falar pra vocês Essa calça Ela tava Ela tem, tipo, um buraco Só que não tava furadinho Pra colocar o botão O que que aconteceu? Minha mãe nem sabe Ela vai saber agora Eu furei O botãozinho Agora cabem os botões dentro Porque senão fica feio o botão pra fora, né Então, gente Agora eu vou escovar o dente E já volto e mostro pra vocês Beijo Olha a minha cara de sono Filma a mamãe também, né Ela não quer ser filmada Fala oi, mamãe Fala oi, pessoal Oi, gente Ela também tá com sono, gente Também, agora, bem de manhã Então eu vou escovar o dente E já mostro pra vocês Pessoal, agora eu vou escovar o dente, tá E eu já lavei meu rosto, ó Como vocês podem ver Agora Bom, gente Agora eu vou escovar o dente Hoje eu coloquei a pasta Eu coloquei um pouquinho, gente Ó Pode exagerar também Eu já vou escovar o meu dente Vamos lá, né Eu já vou escovar Prontinho Agora eu vou amarrar o meu cabelo Vocês estão vendo aqui Vou tirar, né? Agora eu tenho que pentear o cabelo, né, gente? Pra deixar bem bonito, claro Eu costumo pentear ou com o meu pente, tá? Ou com o da minha mãe Como o meu cabelo é liso, é mais fácil de pentear Gente, minha mãe costuma me acordar 6h30 Porque eu moro em frente da escola Então vocês devem estar pensando se eu já trazia alguma vez Sim, gente Até minha irmã, sabe? Quando ela ainda estudava na escola Ela, sabe, gente, se atrasava Mas é normal, sabe? Ainda mais quando minha mãe perdeu a hora, gente Tipo assim, ela ficava no despertador Ela tava com muito sono Sabe? Algum imprevisto que aconteceu, tipo, no outro dia, né? Era muito ruim Eu chegava atrasada, nervosa na escola Mas hoje daí é raramente, tá? Se vocês querem mais vídeos de rotina da manhã Coloca aqui embaixo nos comentários E já deixa o seu like no vídeo Bom, gente Agora eu vou colocar minha camiseta de escola E minha calça E já mostro pra vocês, tá? E, claro, meu tênis também Então eu já volto Pessoal, eu já tô pronta, ó Já tô assim Deixa eu ver se eu tô com esse tênis, tá? Essa calça Tô com o relógio, a piseira E, gente, eu já tô meio que atrasada Então eu já tô indo pra escola, tá? Deixa eu abrir a porta aqui Agora, gente, eu tô indo pra escola Tá? Gente, eu tô indo Eu tô indo, gente Tô indo agora, gente, pra escola Olha que sorrinha Falou isso Gente, agora eu vou ir que eu tô atrasada Então, qualquer coisa eu gravo, gente No recreio pra vocês lá, tá? Então já deixa o seu like E se inscreva no canal Agora eu tô indo pra escola, gente Tá, gente? Agora eu vou entrar Ainda os alunos estão entrando Tchau, mãe Tá, gente, ó Ali é minha escola E agora eu vou entrar Tá, gente? Então um beijo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo De qualquer coisa eu gravo no recreio, tá? Beijo Pessoal, eu tô no recreio do almoço Tenho que falar bem alto Porque tá um barulheiro aqui, pessoal A gente tá com a Raquel Mais conhecida como despertador Com a minha BSS, Maria Ó, fala oi, Maria Se move Ela tá com vergonha Gente, liga, não Essa daqui é a Raquel Então a gente tá no recreio do almoço Ó, como vocês podem ver Ó Filmando aqui todo mundo E, gente, se você tá gostando desse vídeo Deixa o seu like Usei no número do namoro Olha, fala oi Essa daí é a Ana, né Ela do sexto ano da sala da Maria A Maria, gente Ela tem meio vergonha Mas ela já participou Um vídeo aqui do canal Desafio fale qualquer coisa Que eu vou deixar em cima nos cards Qualquer coisa eu gravo mais pra vocês Mas eu tô filmando aqui rapidinho O recreio do almoço Então, um beijo Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau, Raquel Tchau, tchau, Maria Fala mais alto Fala mais alto Ela fala baixinho Porque ela tem muita fergota Então deixa o seu like no vídeo A gente não liga não Pelo barulheiro Porque eu tô aqui na escola Então, um beijo Fala tchau Tchau, tchau Pessoal, foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho das notificações Gente, eu tô gravando o vídeo Só agora, à noite, né De 18h47 Porque eu fui lavar Minha blusa de frio Que eu coloco Não só na cintura, né Eu coloco quando tá frio Pra vestir também Eu visto ela E, gente Eu fui lavar também Minha camiseta de escola Porque eu tenho duas Eu lavei A que eu vesti hoje Aí eu coloquei essa daqui Que tava no meu guarda-roupa Eu falei Eu vou colocar essa daqui Pra gravar o vídeo, né Porque senão vocês vão pensar Se eu colocar outra blusa Vocês vão pensar Que nem era Tipo esse vídeo Que eu tô gravando Então eu peguei essa Essa daqui que tá limpa E fui lavar E pra vestir hoje Então foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa bastante like Se você quer um canal Se você ainda não for inscrito E ativa o sininho das notificações Um beijão, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E coloque aqui embaixo nos comentários Se vocês querem mais vídeos de rotina Ah, gente Lembrando Que o vídeo divulgando canais Que eu fiz agora recentemente Que deu acho que 20 pessoas, né Que pediu pra eu divulgar Tem que ter 70 likes naquele vídeo É naquele vídeo, tá, gente Mas esse vídeo Se vocês quiserem bater Mas eu quero que vocês batem A meta de 80 likes nesse vídeo Pra mim gravar mais vídeos de rotina Da manhã, da noite ou da tarde, tá bom? Beijão, gente Que Deus abençoe cada um de vocês E tchau Até o próximo vídeo Ah, quero mandar um beijo Meus pais Pra toda a minha família Pra meu irmão Pra meu irmão Tá? Pra toda a minha família E aí pra outras vocês Muito obrigada, gente Primeiramente, adeus, né Pelos 13 mil E depois é vocês Tchau Ah, tô esquecendo Pera, pera, pera Quero mandar um beijo Pra Raquel E pra minha amiga Maria também Porque elas participaram do vídeo E a Maria é minha DSF, né Um beijo pra ela Super especial E um beijo pra todos Tchau, gente E aí Obrigado.